Avisa aí que o imperador chegou, bebê! Alô, Manaus! Prepara o coração! Quem é que tá chorando por você aqui? Quem foi que diz que meu coração? Eu não lembrava mais nem do seu amor Mudei agora sou um novo homem Amor aceita que ganhei luz Não adianta vir com essa história que ainda me ama Que está arrependido aqui em outra cama Você não encontrou alguém melhor que eu Quero ver, quero ver, quero ver, vai! O seu baturado agora é coisa do passado E eu já me curei, eu tô vastado Com o calor de momento assim igual o seu Apaixona, apaixona, vai! E só que agora a insta só bateu a solidão E você pensava que meu coração Ainda estava aberto pra você Então quebrou a cara, a porta se fechou Você está colhendo o que você plantou Então faz o que eu fiz, pode me esquecer Quero ouvir vocês, vocês, vai! Quem é que tá chorando por você? Quem é que tá chorando por você? Quem foi que diz que meu coração? Eu não lembrava mais nem do seu nome Mudei agora sou um novo homem Amor aceita que dói menos Não adianta vir com essa história aqui Lá em Damião Está arrependida quem em outra cama Você não encontrou alguém melhor que eu O seu tá durado agora é coisa do passado E eu já me curei, eu tô vastado Com o calor de momento assim igual o seu É E só que agora a insta só bateu a solidão E você pensava que meu coração Ainda estava aberto pra você Quero ver, quero ver, quero ver, vai! Então quebrou a cara a porta se fechou Você está colhendo o que você plantou Então faz o que eu fiz, pode me esquecer Quero ver, vai! Quem é que tá chorando por você? Quero ouvir! Quem foi que diz que meu coração? É Eu não lembrava mais nem do seu nome Mudei agora, sou o novo homem Amor, aceita que dói menos Quero ver, quero ver, quero ver Quem é que tá chorando por? Quem foi que disse que meu coração está sofrendo? E eu não lembrava mais nem do seu amor Mudei agora, sou o novo homem Amor, aceita que dói menos Aô, bebê! Apaixona, apaixona, apaixona! Seressa de botego do imperador Só quem tá feliz dá um gritinho! Essa machuca, essa machuca, essa machuca Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Nem o mel Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que pouca vez Joga a mãozinha lá em cima Eu quero ouvir vocês, vai! A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal E você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O desejo é mortal Canta, vai! E fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Nem o mel Que me acalma Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O desejo é mortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo De novo Eu fecho os olhos Quem gostou E eu me acar Pra ter uma hora De camar soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Joga pra cima, vai! E a... Com um sorriso Com um sorriso Choro no rosto Você vem aqui Você vem aqui Minha costuma errar Cola meus pedaços Pra quebrar de novo E eu preciso aprender A falar mal um pouco Pra esse erro gostoso O que você sente Quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora De camar soar Eu percebo a cada visita E eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Solta a voz e canta pra mim, vai! E a... Com um sorriso Choro no rosto Você vem aqui Minha costuma errar Pra quebrar de novo E eu preciso aprender A falar mal um pouco Pra esse erro gostoso E a... E agora Quando eu fico nessa casa Com um sorriso Choro no rosto Você vem aqui Minha costuma errar Cola meus pedaços Pra quebrar de novo E eu preciso aprender A falar mal um pouco Pra esse erro gostoso Oh, bebê! Arrocha, arrocha, arrocha! Meu patrão Afonso! Mácio Carros! Mais sucesso, mais sucesso, mais sucesso, mais sucesso! E aí, bebê? Fala comigo, fala comigo, fala comigo! Fala comigo! A todas as bandidas! Alô! Eu sabia! Eu sabia que as ligações de amigas só eram normais E mentia sobre seus e pontos casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça E brincadeira sem graça Quero ver, quero ver, vai! E bandida Pra ir na força e mentira Só falta te encontrar E aí, bebê? Só falta te encontrar E aí, bebê? Por isso era boa, bandida Pra ir na força e mentira Só falta te encontrar Só falta te encontrar Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração Eu sabia que as ligações de amigas só eram normais E mentia sobre seus e pontos casuais Eu sabia, eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça E brincadeira sem graça E bandida Pra ir na força e mentira Só falta te encontrar Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa, bandida Pra ir na força e mentira Só falta te encontrar Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração Bandida Bandida Mais sucesso E você de mim E você de mim E hoje já não é mais Aquela mesma Aquela mesma A gatinha moça Que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado Estou cansado de te explicar Ah, do meu jeito Ah, do meu jeito Ah, não tem jeito não Ah, do meu jeito Ah, não tem jeito não Ah, do meu jeito Ah, não tem jeito não Ah, do meu jeito Arrocha, arrocha, arrocha Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim E hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis E agora, e agora, e agora Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Ganta! Oh, do meu jeito Ganta pra mim, vai Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Apaixona, apaixona, apaixona Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de... Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí como é que é comemorar Quem vai ter sempre comemorar Tirar a porta e não poder postar Sonhar e não poder subir não dá Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu quero ouvir você cantar E... Diz Tava achando que me fez de trouxa 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 Bora apaixonar, bora apaixonar Mais sucesso, mais sucesso Mais um lá Eita voz Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor E eu sei Que a gente não manda nu Quando a gente está apaixonado São a gente da razão Chora não, bebê Quero ouvir Chora não, bebê E esse cara o quê? E esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê E esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Mais uma Mais uma Mais uma Aguenta, coração Alô, Adria Atenda E escute o povo Entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor Levado Ando sofrendo calar Escute o meu desabafo Eu quero te falar Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Solta a voz, gente Calma, avanço Como criança em seus braços Eu entendo É que é Pagador Não gosto quando Encostei meu nariz e paz E quando sou em teu abraço Tuma pó do rei de sangue azul Cola agora sua boca e me faz Bilu, 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 bilu E sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor é como Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu Quero ouvir Sou indo embora Vocês Vou te deixar Vou te deixar Por favor não me implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Quero ouvir vocês, vai Você foi a culpada desse amor Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me faz chorar E não pede perdão E não pede perdão Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem Chora sim, chora sim Mais sucesso, mais sucesso Joga pra cima Joga, joga, joga Hoje eu acordei E me veio uma falta de você Lembrei que me acordava De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Ai, meu bebê Bora apaixonar Seresta de boteco Foi bonito, foi Foi, foi, foi Verdadeiro Sei que fui capaz Do teu jeito Eu te amei E meu amor Foi o mais profundo Eu me doei Entre quem fui fiel Conta pra Lina Eu te amei Te mostrei Te mostrei Te mostrei E meu amor Foi o mais profundo Eu me doei Entre quem fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Hoje eu acordei E me veio uma falta de você Lembrei que me acordava De manhã só pra dizer Apaixona, apaixona, apaixona Hoje eu acordei Hoje eu acordei E me veio uma falta de você Lembrei que me acordava De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Oh, meu bebê Bora, Afonso Bora, meu patrão Letão Letão do forró Grupo Pipão O que fazer das lembranças Se o tempo Agora é bola pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus quadros, suas fotos Embalado Estou mandando E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Separei umas peças Pro peixão Só quero que o destino Sobre mim Tenha mais dor E não arrepentimento Da minha parte Solta, apaixona, solta a voz e canta, vai O novo sentimento invade E eu desapeguei Eu desapeguei E eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária E vi você Mas se pode 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 Chama na bolota Oh, meu coração Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Sou pouco complicado Sou pouco complicado E meus defeitos Você finge que não vê Ou me vê chorar Ou me vê sofrer E agora Mas pode E vá com a certeza De quem perdeu Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te deixar Apagar Os meus enganos E agora, e agora Solta a voz e canta pra mim, vai Não tô brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor É bem melhor E te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Assim Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou Que nem eu estou de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se acerto ou errado Pague as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Alô, R.C. Estrutura Eu sei o momento é como Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda Não foi Sou um rapaz confortado Nunca fugir da minha razão E agora Escuta Mas você chegou na hora Eu não fui um bom rapaz E a minha vida Andava muito Eu não fui um bom rapaz Eu não fui um bom rapaz Desculpe aí Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Eu já te abro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com seu coração Desculpe aí Joga pra cima Joga Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão Que me leva Foi muito errada Sua decisão De mudar O equilíbrio Do seu coração E agora vai Sempre 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 vai ser eu Aquela história de amor Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Ah, bebê Alô, Divas Divas da Rocha Meu parceiro Rosinho Lá de Manacapuru Tamo junto, bebê Mais sucesso, mais sucesso Netão do Ferro Mais um fim de semana Mais um fim de semana E eu tentando ligar Meus amigos brigando E eu aqui te esperando E você aonde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo sua boca Mas só posso Te beijar O teu olhar fixamente me E o quê? Uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu poste de cabelo Pra te impressionar Te vai chover Vem Do meu olhar Solta a voz E canta pra mim Só preciso de um olá Porque assim eu vou saber E previsto se acontece Meu coração não te esquece Basta o seu lembrar de mim Só preciso de um amar Uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui E previsto se acontece Meu coração não te esquece Basta o seu lembrar de mim Basta o seu lembrar de mim Mais sucesso, mais sucesso! E quer que eu vá embora, eu vou E eu fique sozinho, eu fico Sozinho faz tempo que eu tô A cama que era pra nós dois Só você está dormindo Já é sinal que acabou Continuar não faz sentido E agora vai! Antes de eu ir embora Você precisa ouvir Que eu nunca te traí Podem até falar O que quiser de mim Mas nunca vai ouvir Que o dia te traí Eu nunca te traí Aguenta, coração! Mais sucesso, mais sucesso! Essa machuca, né? Pastor Geraldo, vamos juntos Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem Não gosta mais de mim Você precisa procurar alguém Pra lhe fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo faço Seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre Alguém melhor que eu Melhor que eu E agora? Mas eu duvido Alguém nesse universo Um dia vá te amar Mas tu e eu Duvido o quê? Eu fiz por você E eu pago pra ver Já que você diz que o meu amor não presta Já que você não quis Tomara E ele nunca Faça o que você me fez Da sua diferença Também já cansei Segue a sua vida Vá me deixe em paz Não me procure mais Aguenta, coração! Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desfaii Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem fiquei Nem fiquei Nem fiquei Estado de choque Fiquei mudo Daquele momento De salvar Meu mundo Quebra! Cê tá fazendo Faltar Não era pra terminar Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Obrigado, hein? Eita, nós! Ô, Glória, viu? E antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se eu tivesse que ter outra Escuta E se eu tivesse que ter duas Uma seria você Duas O olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Joga pra cima, joga pra cima Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Apaixona, apaixona, apaixona! E antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Que eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Joga, joga, joga pra cima, vai! Apaixona, apaixona, apaixona! Mais um sucesso, mais um sucesso Arrocha, arrocha, vai! Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Me chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Na sua cabeça e falou E já que cê não quer sair Como ruim da história Então, fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então, mente aí Que a culpa é nossa Apaixona, apaixona, apaixona Pensar se antes de ter feito Me chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer E falou o quê? E já que cê não quer sair Como ruim da história Então, fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então, mente aí Joga pra cima Joga! E já que cê não quer sair Então, fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então, mente aí Que a culpa é nossa Apaixona, apaixona, apaixona Mais sucesso, mais sucesso E sabe quando a gente Terminar o relacionamento E sente um alívio Sabe quando a gente Mete o louco Na Manaus E sai moendo Também já Ainda tô fazendo Eu já Correi Batom Pela Cidade Mas nada Paga minha Eu tento Mas não Achar alguém Do nível Só achar amor Incompatível Cata Oi, balde Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Aô, paixão do Ida, menina Eu já morrei Batom Pela Cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Achar alguém Do nível Só achar amor Incompatível Oi, balde Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Bora pra cozinho Baradunga, baradunga Chama, chama, chama Olha, força Arrocha, arrocha Bateu bem forte Foi fulminante E balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O teu olhar O meu cali Pra me pegaram bem de jeito Tá morando no lado esquerdo do peito O cara aqui E não queria mais amar Eu não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechado a porta do seu coração Passo de tudo pra ganhar seu coração Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Joga, joga, joga E por você eu bebo mal Atravesso o palo longe de solzinho Entrou descansa em um vulcão Em erupção E por você eu bebo mal De canudinho Atravesso o palo longe de solzinho Entrou descansa em um vulcão Em erupção Faço uma salve E roubo seu coração Apaixona, apaixona Bateu bem forte Foi fulminante E balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O teu olhar O meu cali Pra me pegar no verde jeito Amorando no lado esquerdo do peito O cara aqui E não queria mais amar Eu não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo pra ganhar seu coração Eu pago pra ver Tente entender Quero você Joga, joga, joga E por você eu bebo mal Atravesso o palo longe de solzinho Entrou descansa em um vulcão Em erupção Faço uma salve e roubo E por você eu bebo mal De canudinho Atravesso o palo longe de solzinho Entrou descansa em um vulcão Em erupção Faço uma salve e roubo Seu coração Arrocha, arrocha, arrocha Amante, 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 amante Tô cansado dessa sua vida De promessas não cumpridas Tô cansado de sempre ouvir E vai deixar ele me assumir Tá doendo Tá doendo Você não tem noção do quanto Tô sofrendo Amante E nesse seu jogo Vai sair perdendo Amante Amante também ama Amante também ama Toda vez que tá com ele Ler minhas mensagens E ignorar Amante também ama E tem sentimento Quando faz amor com ele Sou eu que estou Esse é o pensamento Amante Amante Tá doendo Tá doendo Você não tem noção do quanto Tô sofrendo E nesse seu jogo Vai sair perdendo Amante também ama Amante também chora Toda vez que tá com ele Ler minhas mensagens E ignorar Amante também ama E tem sentimento Amante Quando faz amor com ele Sou eu que estou Esse é o pensamento Amante também ama Amante também ama Só jura mal comigo Quando tá na minha cama Amante A rocha A rocha A rocha A rocha Amante Amante também ama Amante 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 Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Que não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Ai, bebê Fala comigo, bebê É muito sentimento, menino Chama, João Me dá Envolver seu secão Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Se te peço reza e chora E a segurança e glória E ela é linda e é mais linda que Deus deixou Agora soube que você já se casou Porque casou Paulinha Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou Se te peço reza e chora E a segurança e glória Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo, amor Paulinha Quero ouvir Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Mais sucesso Mais sucesso A rocha, bebê Certidão de casamento Hoje meu único amigo é o Guaranapo Ele já enxuguei todos os meus fatos Relato Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você lembra que eu não aguento Ter outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você lembra que eu não aguento Ter outro em pé do seu lado Feliz e de papel passando Oh, bebê Apaixona Apaixona, apaixona, apaixona Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Sua virada Feliz e de papel passando Feliz e de papel passando Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma A rocha A rocha, 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 rocha E fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto Sozinho com a solitão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Quando beu o uísque pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz E fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto Sozinho com a solitão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomar meu uísque pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Imaginando se você pensou em mim Imaginando se você pensou em mim Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Arrocha, arrocha Mais sucesso, mais sucesso Oh, meu Deus Chama João E você me pergunta Por que sou assim? Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão E sou dividido entre o amor e a... E agora, e agora Coração bandido esse meu Vive traindo Coração engenho é o teu Tô nesse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Conta que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não tá E é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão Não fique só meu coração Em vez de um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou E mais tá sujeito à solidão Aô, meu Deus do céu E mais tá sujeito à solidão Coração bandido esse meu Vive traindo Coração engenho é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca E dizer que já tem mais de ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra E mais decidi que assim não tá E é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão Não fique só meu coração E perde o meu coração E perde o meu verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão E aí Aô, paixão do vida Aô, paixão do vida E aí? Alme, Madibara, não sou seu amante Eu sou seu homem, venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego esses maços e quebro no pau E eu viro bicho, mas levo você Alme, Madibara, não sou seu amante Eu sou seu homem, venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego esses maços e quebro no pau E eu viro bicho, mas levo você E agora? Sou eu que trabalho e pago sua E o quê? Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Hoje tem, hoje tem Bora, meu irmãozinho Bruno Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Ai, bebê Eu te amei Entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E apesar de tudo eu sinto a sua falta Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Vem me andar Mulher gostosa Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Sei que é para me matar Seu olhar Seu olhar Lindo como a flor do mar Vou do mar E desejar Lindo a sereia do mar Me chamar E eu vou Pra me dar o seu amor Para que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Lindo como a flor do mar Lindo como a flor do mar Lindo como a flor do mar Mais uma, mais uma, mais uma, bebê Oh, paixão do Ida Essa é pra encerrar com chave de ouro cabaré E tava todo sonho quando ela apareceu Os olhos se passando logo, estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Saiba, não desisto, cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra E com essa mulher eu vou até pra guerra Se vai Se vai Oh, paixão do Ida Fala comigo, bebê Fora de saideira, João Obrigado, obrigado a todos vocês, gente Obrigado de coração mesmo Grupo Pimpão, meu parceiro netão do forró Almério, tamo junto, bebê Meu parceiro Afonso Tamo junto Agradecer meus músicos Meu parceiro, meu tecladista, João Meu violeiro Meu violeiro Aqui, David Guedes Meu guitarrista, Igor Meu personista, ele Pacuzinho Pacu Produções Todo mundo só conhece você assim Não adianta eu falar seu nome Né? Obrigado, obrigado, gente Fora de saideira Chama João Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mel Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal É bom demais Vem aqui toda vez Canta pra mim, vai! A gente faz amor Eu me sinto mal E você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O desejo é mortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena Pena pra mim E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O desejo é mortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Obrigado, gente! Tchau, tchau, tchau! Ligado!